Beleza? Pra que é isso aí? Isso aqui não é colocar no YouTube, você já tá lá já, hein? Qual é o teu hotel? Como é que é o nome do canal do senhor? É Dica do Baiano. Como? Dica do Baiano, vai falar aí. Dica do Baiano. Isso. Pessoal que vem pra Aparecida do Norte, hotel São Rafael. Você é bem atendido lá? Bem atendido, comida de qualidade, garagem fechada e coberta, pertinho da Igreja Vera, perto do centro, acesso tudo fácil, tá bom? Beleza. Segue nós lá. É isso. São Rafael. São Rafael. Então, e o telefone lá, como que é? Fala no telefone lá, contato. Telefone lá, vai ser 3199-4374-983-1293-84. Fala com quem? Fala com o Everson Ribeiro. Everson Ribeiro, né? Você tá com a gente, beleza? Beleza, meu amigo. Então a gente tá aqui em frente à igreja. Vai gravar o salve-se, mostra pra isso. Beleza. Então nós vamos ter cegadinho, beleza? Maravilhoso. Mas você já tá dado recado, é, hotel São Rafael. São Rafael na Aparecida do Norte. Do lado da Igreja Velha, do lado da Praça, fica aqui, mas é aqui na Lagueira, né? É, logo aqui, ó. Aqui, bem embaixo na ladeira aqui, no começo da ladeira. É, é bem no centro, facinho o acesso. Pertinho da entrada da passarela. De baiana. De verdade? Beleza, amigo? Depois você vai ver lá, beleza? Vou lá, posso ir lá lá. Escreve na Vanoela, a dica do baiana. Beleza. E a gente aqui, com muita alegria, mostrando pra vocês mais um vídeo, né? É, de Aparecida. E aqui nós estamos com nossos amigos aqui. É, e vocês quiserem que fiquem aqui em Aparecida, no Hotel São Rafael, aqui no começo da ladeira. Primeiro comecinho aqui, gente, logo aqui na frente, né? É, tem hotel Minuano, é restaurante, é churrascaria Minuano. Tem hotel, Marge Hotel, Hotel Glória. E tudo pertinho, tudo pertinho aqui, gente. Beleza? Então, a gente continua aqui, com a benção da mãezinha querida, despedindo mais um vídeo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, galera. Fui, fique com Deus, amado. Tchau. Fui.